Uma cidade, que há muitos anos a internet não chega até nós, por conta de roubos de fios e a baixa frequência do sinal, rumorados nos distantes de torres de transmissões. Muitos choram ainda, pois não temos redes sociais. Muitos não poderão mandar nudes, muitos não poderão receber mais nudes. A última vez que tiveram comunicação por internet foi na década de 83. Onde o mundo fazia sentido. A internet acabou aqui. A internet acabou. Olha aqui. Veio isso ai. Ixi, acabou também. Ixi, olha. Olha só isso aqui, vamos ver. Oxê, o que é da fita? Saiu que sinal? Não Não Ué Mano, vamos ver qual é da fita desse hi-fi aqui Vamos lá, vamos lá Caramba, mano, acho que roubaram a internet Mano, acho que roubaram o meu filho Carabouca cachorro Caramba, cadê meu filho, roubaram o meu filho Biel, Biel Ô Biel, ô Biel, chega aí Parsa, tô seguindo os fios aqui, mano Nossa, cortaram o fio, mano Parça, nem te conto, mano Meu Deus do céu, parça, me ajuda aqui, mano Caramba, mano O油, fica zie, coda Ó Ô, de casa? Não, não tem dinheiro não, tio Meu Deus do céu Essas horas, mano O pessoal bateu na porta Quem deve ser? Quem é você? Calma, deixa eu explicar Eu só me procurou um plano Mas quem é você? Calma, eu só... Eu vi que você... Quem é você? Calma, senhor Quem é você? Calma, meu Calma Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Eu só um plano só Você não quer internet? Você quer internet? Então não grita Vai pra silêncio Fique silêncio, então Calma Eu vou te soltar Mãe! Fica na boca, tio Eu só vou te dar internet É internet, você não quer internet, cara? Merda Firmeza, então Cadê o seu irmão? Ô, Diego! Meu tá aí em casa Então eu vou falar o plano só pra você Então eu vou conversar com você E depois você passa tudo Quando eu te passar Você vai falar pra ele Tá? Entendeu? Ok Firmeza Salve, rapaziada Salve, salve Chicas na área, moleque Então a gente vai avisar pra vocês Essa série tá se inicializando agora Então a gente tem bastante ideia Só que como a gente já falou Sony Vegas não ajuda É muito difícil pra editar nesse computador Que é uma merda Verdade E se a série vai continuar Certeza, vai continuar Se vocês conseguirem bater a meta de 80 likes E vocês vão conseguir Porque vocês são monstros, tá ligado? Isso mesmo Bate a meta de 80 likes Que a gente vai continuar com a série Tá monstra Tá monstra E por favor Por favor Compartilha com todo mundo que vocês conhecerem mesmo De coração mesmo Todo mundo que vocês conhecerem, mano Pra família aí Amigos, colegas, mano Pra cidade de vocês, pessoal que mora longe aí Na moral Pra ajudar nós, mano Manda pra todo mundo aí Na moral, na moral mesmo Esse aí só foi Não é tipo assim Não é o começo da série Esse aí só é um trailer Do que vocês vão ver Mas o... Mano, tá vindo Mano É um bagulho que vai Vai estourar a família Vai explodir, mano Vai estourar Vai estourar Então, ó Tá vindo o boa Já Nossa Lá que vocês Mano, a gente não pode A gente não pode contar mais nada Vocês viram aí como começou Só um pedacinho Só um pedacinho Quem gostou Gostou Quem não gostar Dá dislike aí Quem gostou Dá like Dá like também O seu dislike Pode transformar em like Eu tava meio paradão aí Tá ligado Porque vocês tão ligado Nós tava postando um vídeo por semana Agora vai começar a sair Dois por semana Umas seis Das seis às sete e meia Tá saindo um vídeo novo Toda terça e sexta Nós vamos tentar trazer a série Toda sexta-feira Terça-feira vai ser um vlog E toda sexta-feira A gente vai tentar trazer a série Pra vocês Terça-feira vai ter o que? A gente faz essas merda Que a gente sempre faz Isso aí Que a gente conseguiu Chegar até aqui, né Então é isso Família Salve Dá um like Compartilha Se inscreve no canal Se você não foi Comenta aí o que você Escreve no canal Falou Até mais Pra todo mundo Já era Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma